Olá Francisco, boa noite a você, cumprimentos ao telespectador do Bande Cidade na Bande Piauí nesta noite de segunda-feira retornando de Brasília. Há pouco a solenidade que marcou a abertura dos trabalhos da 56ª Legislatura do Congresso Nacional. Depois da eleição das mesas diretoras na Câmara, a mesa completa foi eleita com Rodrigo Maia presidente. No Senado, no último sábado, a eleição do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a própria mesa será eleita na quarta-feira, complementando essa eleição do Senado. Há pouco tivemos aqui a sessão que marcou a abertura dos trabalhos oficiais do Congresso Nacional em 2019. Hoje também um importante encontro no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro e vários integrantes do Legislativo, do Executivo em nível de status e também integrantes do Governo Federal. Tema central, o projeto do Governo Federal em relação à segurança pública. O deputado federal Fábio Abreu do nosso estado, o capitão Fábio Abreu, participou desse encontro e deu detalhes para a equipe Bande sobre essa proposta do ministro Sérgio Moro. Eu vejo que é o melhor momento. Você está em uma situação de início de trabalhos, tanto da Câmara quanto do Senado. Nós estamos no início de uma gestão da presidência com uma aceitação popular muito grande. Esse é o momento. É um assunto que é debatido e que é citado em todas as rodas de conversa, todas as pesquisas, a segurança pública. Então, quando se trata desse assunto oficialmente através de leis, eu não tenho dúvida de que esse é o momento que deve ser tratado, esse é o momento que deve ser tramitado e é o momento que deve ser aprovado. Nós não podemos prescindir de uma situação tão urgente e emergente que não se faça essa discussão como nós devemos ter essa discussão aqui nessa casa e no Senado, na minha opinião, com uma aprovação urgente para que se possa pôr em prática aquilo que é de bom dentro desse projeto. Está aí o deputado capitão Fábio Abreu falando conosco desse tema segurança pública nesse encontro no Ministério da Justiça. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Bande Cidade.